Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Você pode declarar o Imposto de Renda e informar o Nubank para receber a sua restituição. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Nubank deu uma nota para exame, vamos a ela então. Clientes do Nubank poderão receber restituição do Imposto de Renda pela Fintech. O dinheiro restituído na conta do Nubank renderá automaticamente 100% do CDI com liquidez diária. Vamos então à nota. Nubank, exigência para o cadastro é que o CPF utilizado na declaração de Imposto de Renda seja o mesmo do titular da conta do Nubank na Nuconta. São Paulo, os clientes do Nubank poderão receber a restituição do Imposto de Renda 2020 diretamente pela Fintech. A novidade estará disponível a partir de segunda-feira, dia 2 de março, logicamente, data que inicia o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2020. Entretanto, vale destacar que as restituições começam a ser impagas no mês de maio, seguindo o cronograma de pagamento da Receita Federal. A única exigência para o cadastro é que o CPF utilizado na declaração do Imposto de Renda seja o mesmo do titular da conta. Isso todos os bancos pedem a mesma coisa. Então não é novidade isso o Nubank pedir. Uma porquê? Para declarar Imposto de Renda tem que ser no seu CPF. E para receber a restituição tem que ser na conta do CPF declarado. Então não é novidade nenhuma isso. O dinheiro restituído na conta do Nubank renderá automaticamente 100% do CDI com liquidez diária. Também não é novidade, uma porquê? Todo dinheiro parado no Nubank rende 100% do CDI. Como cadastrar? Para receber o dinheiro da restituição no Imposto de Renda da conta do Nubank, os interessados devem cadastrar a conta da Fintech no programa Gerador da Receita Federal Declaração de Imposto de Renda. Depois de realizar a declaração do Imposto de Renda, vá na opção Resumo da Declaração no menu posicionado no lado esquerdo da tela. Em seguida, clique em Cálculo do Imposto de Renda. Neste momento, o contribuinte verá se possui ou não valores a serem restituídos. Se optar pela Declaração Simples do Imposto de Renda, o cálculo é feito automaticamente durante o preenchimento da declaração. Se houver algum valor a ser restituído, é preciso preencher a seção Informações Bancárias. No campo Banco, selecionar a opção 260 Nubank, Pagamento, SA. Este é o código que identifica o Nubank. Em seguida, informar somente o número 1. Então, os clientes do Nubank têm essa opção para receber o Imposto de Renda. É mais uma opção, na verdade, para quem vai declarar e receber o Imposto de Renda. Se você for um dos clientes que vai declarar e vai receber e quiser optar pelo Nubank, está aí a sua disposição também, a Nuconta, para você declarar e receber por eles também. Está certo? Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.